Vamos ao último item da pauta, que é o de número 12, é o processo 48.500.00.53.95.2013.55, que trata de requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power SA, com vistas ao ressarcimento dos custos associados à conexão provisória ao sistema de distribuição da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, das Centrais Geradoras Eólicas Damascena e Dois Riachos. Relator, diretor Reiv Barros dos Santos. A eólica Dois Riachos foi otorgada por meio da portaria MME 165, de 24 de maio de 2013, após sua energia comercializada no ambiente de contratação regulada, com conexão ao sistema interligado nacional, através da ICG Morro de Chapéu 2, e com data de início de suprimento prevista para 1º de janeiro de 2017. A eólica Damascena foi otorgada por meio da portaria 55, isso em 12 de fevereiro de 2014, após ter sua energia comercializada no ICR, com conexão ao sistema interligado nacional, através da ICG Morro de Chapéu 2 e com data de início de suprimento prevista para 1º de setembro de 2015. Em 17 de junho de 2015, através do despacho 1996, este autorizou o acesso provisório das eólicas Dois Riachos e Damascena ao sistema de distribuição da Coelba, até a entrada em operação da ICG Morro de Chapéu 2, por meio de conexão em 138 KV, a partir da subchação elevadora Serra Azul, até a subchação de chaveamento na linha de transmissão Bonito-Irc, 138 KV, sob a responsabilidade da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Isso por meio da linha de transmissão de 118 KV de aproximadamente 10,7 km de extensão. A referência da conexão provisória viabilizou a antecipação do início de operação comercial da eólica Dois Riachos para 13 de novembro de 2015, nos termos do despacho 3.719 de 2015 e o escoamento da energia gerada pela eólica Damascena. Em 28 de agosto de 2015, a Enegrin Power, através da carta 1540, solicitou reconhecimento da condição de apta para operar da eólica Damascena. Em 22 de setembro de 2015, a Enegrin Power, através da carta 613, solicitou a entrada de operação em teste da eólica Dois Riachos. Em 22 de março de 2016, através do despacho 739, que limitou a utilização desse acesso provisório pela eólica Dois Riachos, a capacidade excedente resultante de seu compartilhamento com a eólica Damascena, em virtude da energia proveniente desta última também ter sido comercializada no ACR, com data de suprimento previsto para 1º de setembro de 2015, portanto, anterior à da primeira data. Em 4 de agosto de 2016, a Enegrin Power enviou a carta EBP 496-16, solicitou ressarcimento dos custos associados à conexão provisória do sistema de distribuição da COELBA. Em 8 de novembro de 2016, a ECG emitiu a nota técnica 775-2016, onde apresentou o seu posicionamento a respeito do requerimento apresentado pela geradora e concluiu-se procedente à solicitação da geradora. Em 9 de janeiro de 2017, o processo foi distribuído. Em 29 de dezembro de 2016, minha assessoria, através do memorando 55-2016, solicitou análise da SRD a respeito do cabimento da compensação requerida pela eólica Damascena e, em caso positivo, qual seria o valor devido e como se daria o pagamento à geradora. Em 20 de janeiro de 2017, a Enegrin Power, através da carta 023-2017, encaminhou esclarecimento adicionais ao disposto na nota técnica 775-10CG e ratificou o seu pedido. Em 6 de fevereiro de 2017, a SRD emitiu o memorando 047, onde apresentou as suas conclusões a respeito do pleito da geradora. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de solicitação formulada pela Enegrin Power para ressarcimento dos custos associados à conexão provisória ao sistema de distribuição da COELBA, que implantou as suas próprias expensas com a finalidade de esclarecer a energia gerada pela eólica 2 Riacho e, segundo a interessada, ao decidir assumir os custos para a implantação dessa conexão provisória, o fez por ter condições de adiantar o cronograma de obras para a implantação dessa usina relativamente ao prazo estabelecido nos contratos de comercialização do ambiente regulado, fato que permitiria que a energia gerada até a data do compromisso assumido no ACR fosse comercializada no ACR, enquanto a antecipação da eólica 2 Riacho passou a operar comercialmente a partir de 3 de novembro de 2015. Alega a requerente que esse propósito eu estou comprometido quando a ANEL decidiu somente parte da conexão provisória por ela implantada puder ser utilizada para a eólica 2 Riacho, visando a privilegiar o escoamento da energia gerada pela eólica da Marceme. Por essa razão, entende a interessada que deve ser restituído o valor dispendido na implantação dessa conexão provisória, uma vez que ela ter servido para beneficiar o ACR, em detrimento da razão inicial para a qual for implantada. Para bem entender os argumentos trazidos pela Negri Power, é importante observar que isso está diante de dois empreendimentos de geração que comercializaram a energia no ACR, ambos para serem conectados ao Sistema Interligado Nacional, através da ICG Morte Chapéu 2. Essa substituição foi lhe doado de 2011, com previsão de início de operação em 13 de agosto de 2013. Essa data foi alterada diversas vezes, sendo a atual previsão a data de 30 de novembro de 2016, conforme informado pela SFR. O primeiro eólica das 2 Riacho foi otorgada com 30 mil kW de potência instalada, em 24 de maio de 2013, por meio da portaria MME 165. E, em virtude da energia dela proveniente ter sido comercializada no Leirão de Energia Nova, o 06 de 2012, realizada em 14 de dezembro de 2012, o 06 de 2012, com data de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2017. O segundo foi a eólica da Macena, otorgada com 29,9 mW de potência instalada, em 12 de fevereiro de 2014, a Negri-Palma da Macena eólica S.A., por meio da portaria MME 555. Em virtude da energia dele proveniente ter sido comercializada no Leirão de Energia de Reserva, 05 de 2013, realizada em 23 de agosto de 2013, Foulé 05 de 2013, cuja data de suprimento está prevista para 1º de setembro de 2015. Por vim lombar a possibilidade de antecipação da conclusão das obras de implantação de eólica do Riacho, a Negri-Palma solicitou a autorização e foi atendida, conforme consta o despacho de 1996, de 17 de junho de 2015, para se conectar provisoriamente no sistema de distribuição da Coelba, uma vez que a ICG Multichapel ainda não havia sido implantada, iniciou a operação comercial em 13 de novembro de 2015, com a energia destinada ao ACL, valente-se da conexão por ela implantada. Ocorre que a eólica Darmaceno concluiu suas obras de implantação e foi declarada apta a operar e entrar em operação comercial em 23 de outubro de 2015, através do despacho de 3.558. Vale destacar, atrasada em relação ao prazo de suprimento estabelecido no CER, o qual correspondia a 1º de setembro de 2015. Embora ela não pudesse efetivamente transferir a energia gerada, uma vez que, conforme antes mencionado, a ICG Multichapel ainda não havia sido implantada. Como o sistema implantado para a conexão provisória, além de toda a energia gerada pela eólica Darmaceno, também comportaria parte da energia proveniente da eólica Darmaceno, a Negri-Palma solicitou que esta última usina também pudesse utilizá-la, o que foi autorizado através do espaço de 2.711, de 18 de agosto de 2015. E, nessa configuração, a eólica Darmaceno iria escoar 100% de sua energia destinada ao ACL e a eólica Darmaceno escoaria a parcela da energia de conexão provisória, desculpe, a energia que a conexão provisória comportasse. É importante observar que, neste ato autorizativo, ficou estabelecido que caberia a Negri-Palma exclusivamente os custos da implantação e remoção dessas instalações provisórias. ocorre que, em 22 de 3 de 2016, a diretoria considerou, por meio do espaço 739-2016, que a conexão provisória deveria ser utilizada prioritariamente para escoar a energia gerada pela eólica Darmaceno, uma vez que o prazo de suplemento estabelecido no respectivo CER já estava em curso desde 1 de setembro de 2015. Como essa usina já estava em operação e recebeu a totalidade de sua receita fixa e teria como atender o compromisso assumido com os consumidores, valendo-se da conexão provisória existente, entendeu a ANEL que toda a energia por ela gerada, até o limite da capacidade dessa conexão, deveria ser destinada ao ACR. Somente o que excedesse a capacidade de conexão deveria ser utilizado pela eólica Darmaceno, e aí, no caso, para o mercado livre. Com essa decisão, a Negri-Palma viu-se obrigada a abrir mão de sua estratégia de preço para a eólica do Riacho e pleiteou o ressarcimento de um montante de R$ 5,8 milhões referente aos seus investimentos na conexão provisória, que seria, em princípio, para o escoamento da energia direcionada ao ACR e agora estão voltados para o escoamento da energia gerada pela Darmaceno. Acrescido esse valor, a Interestade ainda requer R$ 156 mil a cada mês, tendo como marca a data de 4 de agosto de 2016, referente ao aluguel do transformador móvel e despesa de operação e manutenção do sistema. Não consta dos autos que a interessada pretenda a revisão da decisão da diretoria colegiada, mas, não somente, que os custos relativos à instalação provisória sejam a ela ressacidos. Não poderia ser outra decisão da ANEL ao privilegiar o suprimento do ACR, uma vez que havia condições para tanto. Como a hora que a Darmaceno já estava em condições de operar, na data de suprimento inscrita no correspondente ICER, no qual seria 1º de setembro de 2015, não obstante a viabilização desse suprimento, somente foi possível, de fato, pela utilização das instalações provisórias implantadas pela Negri Power. Vale destacar que o equipamento utilizado para a conexão provisória será utilizado somente até a disponibilização do barramento de 160KV da SCR Multichapéu, conforme indicado no despacho da SCG. Então, o despacho da SCG indicando o período provisório da instalação. Assim, o ressarcimento requerido está restrito aos custos suportados pela geradora entre a instalação e a remoção do sistema de transmissão provisório, uma vez que os equipamentos utilizados para tanto foram por ela alugados, conforme consta na carta EBP 49616. A SCG e a SCG analisaram o processo e concluíram pela procedência da solicitação da interessada, que deveria ser compensada ou ressarcida, se for o caso, pela utilização dessas instalações pela SCR. Segundo a SCG, o valor a ser ressarcido deve ser o investimento dispendido na conexão provisória, incluindo os montantes referentes ao aluguel do transformador ou móvel e as despesas de operação e manutenção do sistema, desde que tais valores sejam devidamente comprovados pela empresa e, posteriormente, confirmado pela superintendência de fiscalização financeira. O ressarcimento ao gerador, conforme o entendimento da SIRD, poderá ocorrer via desconto da TUSC e, dessa forma, o agente deverá prestar conta dos despesas relacionados à conexão provisória da Zéola da Macena e do Riacho, da SFF. Essa superintendência homologará o valor a ser ressarcido e o processo deverá ser encaminhado para a SCGT para que o ressarcimento via desconto da TUSC seja operacionalizado. Essa é a continuidade de um processo do qual nós relatamos. Eu não sei se os senhores se recordam. A primeira conexão, a primeira usina foi declarada apto a operar, portanto, ela tinha receita específica para isso aí. e a expectativa era fazer a conexão na ICG, multichapéu da Chess, que vem, de certa forma, sendo postergada com uma certa frequência. Aí, é importante destacar a iniciativa do agente no sentido de fazer uma conexão provisória no momento em que nós estamos, e naquela oportunidade também, necessitando de energia. Então, portanto, essa iniciativa é a iniciativa que nós reputamos como louvável. Muito embora a estratégia do agente seria no sentido de que essa instalação provisória se desse basicamente para atender ao mercado livre e, consequentemente, dentro da sua estratégia comercial, isso faria ampliar a rentabilidade dos projetos. Então, na avaliação do regulador, isso não se justificaria, uma vez que eu tinha uma usina sendo paga receita apto a operar e a outra que iria entrar e utilizar a instalação provisória tão somente para o mercado livre. Naquela oportunidade, nós fizemos a avaliação do comportamento de ventos em dois períodos anteriores e verificamos que a capacidade do transformador era suficiente, dada a possibilidade de geração de energia suficiente para comportar as duas eólogas. Entretanto, nesse período específico, houve um aumento de geração, mas nós priorizamos a geração para o mercado, para o contato do ACR e o que sobrasse da conexão iria para o mercado livre. E aí, se nós estávamos, a capacidade de transformação era de 38 megawatts, é como se 30 fosse para o mercado cativo e 8 fosse para o mercado livre. Essa foi a decisão do regulador. Entendendo que a iniciativa do agente, ela foi importante, a proatividade dele, porque agregou energia ao sistema, seja nos dois mercados, a nossa decisão é que, tendo em vista que essa instalação houve um custo para instalar ação provisória e deverá ter um custo também para a mobilização e demobilização, entendemos que seria procedente o ressarcimento desses custos. Portanto, diante do exposto que consta no processo 48.500.053.95 barra 2013.055, voto por Anuí com o ressarcimento requerido pela Negri Power SA dos custos associados à conexão provisória ao sistema de distribuição da Coelba em virtude do atraso da ICG Multichapel que foi utilizado para transmitir a energia proveniente das centrais geradoras eólicas da Amaceno e do Riacho na proporção de sua utilização para atendimento dos contratos firmados no ambiente de contratação regulada e determinar que a SFF fiscalize os valores dispendidos pela geradora para homologação do ressarcimento devido e determinar a Sgt que instrua o processo administrativo visando aprovar os valores mensais dos descontos na TUSC a partir dos valores aprovados pela CFF com a devida correção monetária eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator em voto com o relator eu proclamo que a diretora decidiu por anuir com o ressarcimento requerido pela NEO Green Power S.A. dos custos associados à conexão provisória ao sistema de distribuição da COELVA em virtude do atras da ICG Morro do Chapéu que foi utilizado para transmitir a energia proveniente das centrais geradoras eólicas da Amaceno 2 Riachos na proporção de sua utilização para atendimento dos contratos firmados no ambiente de contratação regulada também determinar que a SFF fiscalize os valores expendidos pela geradora para homologação do ressarcimento devido e determinar a SGT que instrua processo administrativo visando aprovar os valores mensais dos descontos da TUSC a partir dos valores aprovados pela SFF com as devidas atualizações bem esse era o último item então da pauta claro encerrada essa quinta reunião pública da diretoria boa tarde a todos e aí e aí Obrigado.